DJ Matidi Lindo verde ela vem com essa bebida Ela não é sorvete mas ama ser lambida Se tem esse mod mas nunca admito Deixa de besteira bebe aceita logo meu convite E se te levar pro sul e te afundar no copo azul De Royal Salud Eu amo quando você fala que eu não sou mais um Eu jogo minha mãe no casal em Paris Ela ama o rumo Fica forte liga o Matt G Ele faz o bum Senta com o bumbum Vem joga esse bumbum Joga eu jogo esse bumbum Quer fumar do rashi nega Liga pro teto que ele pode te salvar Baby girl Senta no colo falando que eu sou seu Mostra pra aquela vadia que ela perdeu Então vem baby girl Senta no que é seu Depois fala que enlouqueceu Aglomeração de mina na laje de Paris Do DJ Matt G Aglomeração de mina na laje de Paris Do DJ Matt G E a vini com meu espada Fiz um soldado de favoração Tá essa casa de show Soldado de mina aqui na laje espacial Vem só de calcinha Me deixa fora do normal Traz o as amiga Que o Matt G está no apetite Fabrica no hit Vem balançando em cima do beat Negar, quer fumar do rashi Chegar, vem cá Mas só se tiver solteira Na mesa tem um esqui-balde de breja Doce mágico na gaveta Eu trago do verde ela vem com essa bebida Ela não é sorvete mas ama ser lambida Se tem esse mod mas nunca admito Não deixa de besteira baby Aceita logo meu coro E se eu te levar pro sul E te afundar no copo azul De royal salu Eu amo quando você fala que Eu não sou mais um Eu jogo minha mãe no casal em Paris Ela ama um Ela fica forte, liga o Matt G Ele faz o boom Senta com o bumbum Vem, joga esse bumbum Joga, joga esse bumbum Quer fumar do rashi, nega? Liga pro teto que ele pode te salvar Baby girl Senta no colo falando que eu sou seu Mostra pra aquela vadia que ela perdeu Então vem baby girl Senta no que é seu Depois fala que enlouqueceu Aglomeração de mina Na laje de Paris Do DJ Matt G Aglomeração de mina Na laje de Paris Do DJ Matt G Do DJ Matt G